Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Mãe, cuidar com quem? 3, 2, 1, go! Pra você que não me acompanha muito, muito Na verdade, pra você que me acompanha há muito tempo Você vai lembrar disso Só isso que eu falo Fala, rapaziada! Como vocês estão? Vocês serão muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, no meio de hoje Eu vou fazer uma coisa, uma coisa inusitada Gostou do gancho? Não Seguinte, hoje eu não sei bem o que que é Se o vídeo que a minha culpa é exclusivamente do Gabriel Você pode ir no Twitter, no Instagram Ou qualquer outro social dele Xingá-lo, ok? Ponto Já tirei minha culpa No meio de hoje, galera, a gente vai olhar alguns lugares inusitados Gabriel disse que o nome do lugar é engraçado Que o lugar é diferente Não sei o que que a gente vai ver hoje Então se você tá curioso pra saber também o que que é Deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito Porque tem vídeo de todos Mas todos, mas todos, mas todos mesmo Todos os dias às 18 horas aqui no canal, fechou? E também me sigam em todas as redes sociais Porque cada rede social tem um conteúdo diferente Aqui tem um conteúdo diferente Instagram tem um conteúdo diferente Twitter tem um conteúdo diferente Facebook tem um conteúdo diferente, cara Então é isso Já seguiu? Já deixou o like? Então vamos pro vídeo Para de ser nojento Eu vou falar o alfabeto Tá lotando pra você, quer? Não Xepa! Vamos ao infinito e além Ao infinito Ao infinito e além Foi muito ruim essa imitação de Buzz Lightyear Sim, senhor! Vamos então em primeiro lugar no resultado Não sei, eu tô comendo Não sei o que que é o conteúdo desse vídeo, entendeu? Vai! Pra mim, já, assim, ó Pro vídeo já pode terminar Pra mim Um beijo, viu? É isso, gente! Mastur É o nome do bar Gente É no Brasil? Não! Não é? As tias são daqui Então, tipo, lá Eles não conhecem E aí, o que acontece? Você tem certeza que não é no Brasil? Não é no Brasil Porque é muito cara de brasileiro fazer isso Mãe, então eu vou dizer que Hum... Brasileiro Vamos ali no masturbar rapidinho Vamos rapidão no masturbar Tomar um suco Nossa, eu cano imaginar Galera Pedindo pros pais Indo no bar Mãe, por favor Deixa eu ir lá no masturbar hoje Eu quero comprar um doce No bar? Você compra doce? No bar vende doce Você compra doce no bar? Alguns bares vende doce É Eu sei Óbvio Só o filho do bar Pra tomar suco Tomar um misto quente Vamos pro próximo Que errado! É uma igreja Que muito errado Que extremamente errado Fudeus Mas isso é... Não, mas isso não é possível Porque Deus só pode ser aqui no Brasil Esse fudeus é o quê? É uma loja? Uma igreja? Será que é uma igreja? Não sei Não dá pra ler Não dá pra ler o que que é Deixa eu ver Peraí Não dá pra ler Chega mais perto Porque você é cega Eu sou cega Não tenho um grau de miopia, meu amor Parece um colégio, não parece? Não, isso aqui não é no Brasil não Isso não é no Brasil, né? É uma loja É uma loja Odeus 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 Que em outra língua deve ser Odeus 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 Mas você sabe, né? Todas as vezes que eu peguei herpes Foi por causa da mesma pessoa Nossa, isso é uma coisa que você ia falar Toda vez que eu peguei Herpes, né? Porque o Gabriel fala que é herpes Eu não apenas E no dia seguinte Que eu... Não fiz isso, tá gente? Beijei no caso Apareceu um machucado no meu nariz Uma herpes Não é herpes, velho Herpes é uma doença Aquilo machucado Sabe o que eu fiquei... Eu fico me perguntando? Se você beijar alguém Que tem um piercing PIRCEM PIRCEM Será que machuca o nariz? Que ela fica cutucando Olha aqui, ó Tá beijando Virou pro outro lado Eu já beijei Machucou aqui Machucou? Não E olha aí, ó Foram várias vezes Herpes pizza Mano, é... Pior que eu acho que isso aqui Eu tenho quase certeza que é no Brasil Porque do lado tá escrito restaurante Eu tenho certeza que é no Brasil Herpes pizza Tá escrito RESTAURANTE É em algum lugar que fala espanhol Herpes pizza Herpes pizza Que foi? Que foi? Que que foi? Nada, vamos pra próxima imagem La bicha La bicha La bichona La bichola Bicha Uma bichona La bichona La bichona La bichola Tocou violão Decidiu fazer uma música com a viada Sabia que... La b... Você sabe que bicha em Portugal é fila, né? É fila Arriba Só que la É espanhol La bicha La bicha La bicha É espanhol Aqui no Brasil é ser uma LGBT certeza O próximo é meio errado Eu acho bem erradinho esse próximo, hein? Skrrr Pra mim... Pra mim, assim, passou do limite da piada Porque... Mamadeus Mamadeus Pior que é uma torre de água, né? É água? Não, é uma caixa d'água, sim Parece Não sei se é uma caixa d'água Não tem cara de caixa d'água Se você vai de perto... É uma torre É uma torre Mamadeus Isolados Muito errado Muito, muito, muito errado Eu tô chorando Que eu segui eu vou pro inferno Isolados 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 Uuuuuh 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 Dá A bicha deu Joga Joga, né? Você que vai comprar outro Vamo no Brasil, então O pintão Vamo ali no pintão Vamo lá no pintão comprar umas tintas É uma loja de tinta, Gabriel É uma loja de tinta Nossa, mas aonde é isso? Que o semáforo tem contagem agressiva Olha isso Lá no Rio tem o semáforo aqui Tem? Nunca mais eu vi isso Eu sei que antigamente tinha, mas hoje em dia Eu sei que na Porto tem Esse semáforo de contagem Eu não sei que faz tanto tempo que eu não vou no aeroporto Nossa, mas dá uma ansiedade Que você fica vendo o segundo passar e você fica Vinte e nove Vinte e oito Oi, amiga Seis mensagens Não lidas Oi Quem? Tudo bom? É... não contou? Amiga Maravilhosa Opa, tudo bom? Ah não, parou Eu tenho direito de ler, velho Infelizmente você não vai poder ler essa conversa de ontem Tá conversando com o meu contato E não tenho direito de ler Nossa, totalmente injustiça isso Pronto E esse daqui? Esse daí é o que eu tive de ler, né? V.S.F. Verduras V.S.F. Verduras Que significa Vai ser feliz Vai ser feliz com verduras Por quê? Porque se você come verduras Você logo vai ter um intestino bonito, salável E vai ser feliz Eu tenho uma puta raiva de gente Que é tipo Ai, não como isso porque isso faz mal Nossa, você não sabe a quantidade de sódio Você... É... 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 Ai, hambúrguer do Mc Donald's é feito de minhoca A minhoca tá gostosa Pra cara Comer minhoca Sentado no pudim Cara, é horrível quando você vai no mercado Comprar qualquer coisa que é maravilhoso Você chega em casa Chega o seu irmão Gag Porque meu irmão vive fazendo isso Fala assim Você vai comer, né? Você sabe, né? Que isso daí Carboidrato Sódio Açúcar Carduras trans Itália e chocolate Itália e chocolate Ok Gente, sério, tô falando uma coisa muito séria Se eu tô comendo chocolate Eu tenho sã consciência que eu vou engordar Então não vem me falar que você vai engordar Porque eu sei, anjo Eu já tô com um sentimento de culpa dentro de mim Não vem querer botar mais Que aí que eu não vou comer Vou sim Próximo Next Óbvio É... Paul Moller Paul Moller Paul Moller Você sabe que Paul é o nome da... Do povo, né? É François Paul Moller Paul Moller Eu vou gelar na esquina Comer um pão moler Eu gosto Pão moler É um pão É um pão Eu falo do jeito que eu quiser pronunciar Um pão Um pão Eu falo do jeito que eu quiser pronunciar Vou pronunciar de qualquer jeito Você pode me levar pra França Porque eu sou fluente Eu não sei de pedir lá A compa... Sabe como pede a conta em francês? La décis se vou poler Se jureponê? La décis se vou poler E eu não sei La décis se vou poler Já foi pra França? Não quer ferrar Quer ferrar Ah tá Quer ferrar Postei em vídeo Quer ferrar viajar Que é... É decisivo Quando a sua amiga chega Pra você E fala E aí, rolou? Aí você fala não Ela pergunta por quê Você responde o quê? Paul Moller Paul Moller Eu sou muito ok Sapataria catarro Hum... Nossa, eu imaginei Os mentinho e verdinho Ah, que nojo Tem uma vez Que eu fui Eu potei a mão no outro Aí veio a boazinha verde Saiu Assim na minha mão Aí eu fiz assim Mano, o negócio Tipo... É tipo queijo É... Sabe o queijo do pastel Quando você tira E vem, vem mais, vem mais Gente, eu acho que eu já sei Como é que fazer em queijo E aí você tenta jogar e não sai Mas esse eu estava durinho Essa é a catota Tem o catava mesmo Que é aquela coisa assim, ó Que nojo Acho que pra terminar o vídeo Você pode abrir uma loja Tato Que ideia é isso? É tão fácil Tato E você faz tatuagens Criativíssimo Pode tatuar meu papel de trouxa já Que eu estou precisando Ai... Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham minimamente se divertido Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal se não for inscrito Tem vídeo todos os dias Às 18h aqui no canal E é isso Me sigam em todas as redes sociais Um beijão pra vocês E... Falou Tchau